Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de Gatona, vamos falar de Dai Ferreira, que depois daquele desabafo que rendeu bastantes suposições, ela voltou com o vídeo de Faxina, com o título Fiquei 10 dias sem limpar a casa. É gente, mas na verdade ela não ficou tudo isso não, ela explicou em formato de narração isso mesmo. O vídeo de Dai Ferreira todo ontem, 20 e poucos minutos foram todo narrado por ela. É aquele formato onde você deixa acelerado o vídeo e a pessoa, o dono do canal, vai narrando as cenas. Pois é, muitas pessoas gostaram desse formato e outras disseram que não curtem esse tipo de vlog. Ela falou também que não vai ser assim direto, vai ser uma vez ou outra dessa forma. E aí gente, ela fez o que ela sabe fazer, arrumar a casa, colocar as coisas nos seus devidos lugares e tal. Explicou que a casa não ficou 10 dias sem estar limpa, apenas um dia, mas que mora ela, os filhos e o marido. Gente, no vídeo inteiro a Dai ficou fazendo bastante brincadeiras, bastante mesmo. E ela foi comparada a Gabriela Pereira, que tem um canal aí de 20 mil inscritos. E gente, o canal da Gabriela realmente é uma graça. Eu fui lá dar uma olhada, né? E ela faz bem esse formato mesmo, todos os vídeos dela são narrados. E a Dai admitiu no comentário que sim, ela fez esse vídeo inspirada na Gabriela Pereira. Eu achei bastante interessante, até que gostei do vídeo de Dai Ferreira. Só foi uma vez lá que o Paulão apareceu, começou a bater a boca com ela. Ela mesmo disse que os dois discutiram. Não sabemos o teor da conversa, porque tinha a narração por cima. É claro, ele também estava acelerado, mas vimos que a coisa ali deu uma boa esquentada. Outras pessoas disseram nos comentários que parece que a Dai estava narrando a rotina ali, a limpeza com raiva. Não sei, gente. Pra mim, naquela hora, não me pareceu. Me pareceu mais que ela queria fazer bastante gracinha mesmo e deixar as polêmicas de lado. Focar nesse tipo de conteúdo, né? Porque tem muitas pessoas que dizem que sim, esse tipo de vlog, vamos falar, dá mais vontade de limpar a casa, de deixar as coisas organizadas, né? A gente vê que tem pessoas que falam que deixam a casa um mês sem limpar, 15 dias sem limpar, que quando pega, né, dá aquela motivação pra quem está assistindo. Eu, particularmente, me dá é nervoso ver a casa toda virada, né, no pandareco, na bagunça. Mas tem gente que sim, gosta muito de ver vídeos assim, porque dizem que são vídeos motivacionais. Pois é, gente. Ela explicou, né, que fez inspirado na Gabriela Pereira, que ela gosta, né? Ela falou isso nos comentários. Outras pessoas já disseram que não gostam, porque parece jogo de futebol, né? Mas ela pretende, de vez em quando, trazer esse tipo de conteúdo. Será que a Dai, gente, está sem inspiração, sem vontade de criar novos conteúdos e aí imitou a coleguinha? Ou é aquele negócio, né, gente? Nada se cria, tudo se copia. Vamos falar a verdade? Realmente, no Tutube e em outras plataformas é bem assim que acontece. Mas põe aqui embaixo o que você achou do vídeo, like importante e compartilha. Tchau!